O retorno ao Brasil estava previsto para o próximo dia 25 de fevereiro. Laís e Eliezer pagaram 1.200 euros nas passagens, o que equivale a cerca de 7 mil reais. Mas no dia 27 de janeiro, o governo português colocou em vigor um decreto que proibiu voos entre Portugal e Brasil. E isso frustrou totalmente os planos do casal. No decreto diz que a proibição é para prevenir a importação e circulação de casos de infecção com a variante do novo coronavírus que já circula no Brasil. Com um problema nas mãos, Laís buscou ajuda no consulado brasileiro em Lisboa. Mas a resposta foi para que ela tentasse novas rotas. As companhias aéreas não nos dão essas alternativas. A gente tinha que comprar outra passagem. E isso é fora de questão. As passagens são muito caras. Laís e Eliezer decidiram ir para o país para se especializarem. Ela na área da psicologia e ele da tecnologia. A pós-graduação de Laís termina no dia 18 de fevereiro e o plano era voltar na semana seguinte. Pelas redes sociais, o consulado brasileiro em Lisboa apenas emitiu uma nota recomendando aos brasileiros a obedecer as ordens do governo português. E pedindo a compreensão de todos. O problema maior é que não existe apenas o caso da Laís e do Eliezer. Pelo menos 230 brasileiros estão tentando voltar de Portugal para o Brasil sem sucesso e sem apoio do governo federal. Eles até criaram um grupo em um aplicativo de mensagens e lá compartilham histórias. Existem casos de pessoas que não tem mais onde morar. Estão passando fome em Portugal. E todos eles já tem passagem e compra. Só que a companhia aérea disse que não pode fazer nada além de emitir apenas o cancelamento das passagens. Porém, o reembolso do que foi pago pode vir em até 12 meses. É um estado de extremo desgaste emocional. É uma angústia sem fim. A gente mal tem dormido à noite. Eu tenho uma mãe que está doente no Brasil, em estado grave. E já há dois anos que eu não vejo. Então, assim, a minha expectativa, a minha ansiedade de estar junto com a minha família, é só eu e meu marido é que sabemos. Ela pede ajuda ao governo brasileiro para que uma solução seja encontrada e eles consigam voltar para casa o quanto antes. Eles estão fechando por causa das novas estífes, né? Das novas variações. Mas aqui em Portugal, até o momento, não foi encontrada nenhuma variante brasileira. E se eles querem se proteger do Brasil, que não deixe pelo menos entrar. Mas quem quer sair, por favor, deixe ir embora, deixe retornar para casa.